Música Este é mais um evento à volta do longboard, onde procuramos reunir a família, como nós já lhe chamamos. É uma família que tem como gosto comum o longboarding, e este é particularmente importante para mim, porque a loja da qual eu sou proprietário é o Lobosco, faz o aninho. Música